Música Está chegando a hora de partir Prepara-te, ó igreja, pra subir Vigia sempre firme em oração É tempo de real consagração Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Vigia, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Música Se queres tu gozar a salvação Ser livre deste mundo de horror Se humilhe e ame mais o teu irmão E seres mais fiel ao teu Senhor Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Vigia, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Em breve os anjos vão anunciar Que Cristo em grande glória vai descer E a igreja triunfante subirá Com Cristo para sempre Com Cristo para sempre irá viver Jesus em breve vem do céu Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, majestade e poder Medita, ó igreja de Jesus Medita, ó igreja de Jesus Medita, ó igreja de Jesus Em glória, á igreja de Jesus Medita, ó igreja de Jesus Minha, ó igreja de Jesus Valéja, ó igreja de Jesus Que tratea alegre Vigia de Jesus Medita, ó igreja de Jesus Amém, ó igreja de Jesus Aparece, ó igreja de Jesus Sonido, anotá